Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá aí, tranquilo? Vou fazer um vídeo um pouco diferente, né? Vlog. Porque a gente faz só vídeo dos carros, né? Sei que isso aqui com certeza não vai dar a visualização como dá os vídeos dos carros. Porque a galera quer ver mecânica mesmo. Mas, também tem aquelas pessoas que gostam de um assunto mais de entretenimento. A gente tá aqui entre Balneário Camboriú, Itajaí e Curitiba, né? A gente veio do Rio de Janeiro, passou por Curitiba. São Paulo, Curitiba. Dormimos em Curitiba pra descansar, viajar com calma, né? O patrônio também tá aqui. Aí, a câmera mexeu, mas tá bom. Então, a patrônio tá com a gente. A senhora francesa. Então, a gente tá indo pra Itajaí e Balneário Camboriú. E... qual o objetivo? Passear no Belo do Carreiro, é férias, né? Mas, também, conhecer também. Vamos passar pro Florianópolis, né? Então, a gente que resolveu vir de carro. Um C4 Picasso, né? Muita gente não sabe qual é o carro que eu tenho. Vou mostrar aqui pra vocês. C4 Picasso. Né? Transição L4, motor 2.0. Tá aí. 800, 300 km de rodado. Veículo funcionando perfeito. Fazendo a média de 11, 13 km por litro aí na rodovinha. Vou voltar aqui. Então, a gente vai dar um pulo em Itajaí e Balneário. Vamos passear um pouco lá. Conhecer o Bondinho lá, né? Da hora de Balneário. Conhecer o Beto Carreiro. Vamos pra Florianópolis, conhecer Floripa. E por aí vai. É... Bom, acho que é isso. Vamos seguindo aí. Vai ter bastante conteúdo legal. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aqui é o Parque Unipraias Onde você tem, ó, subindo lá o telefério do bondinho Vamos estacionar aqui Vamos mostrar pra vocês o bondinho também E o barco pirata E aqui é o barco pirata, ó, subindo lá o telefone, ó, subindo lá o telefone, ó, subindo lá o telefone, ó, subindo lá o telefone. Ombriga, do outro lado, não vou ser o colete! Ombriga, ó, subindo lá o telefone, né? O Lombra, você coloca esse colete certo, por favor, antes que eu peça pra esse rapaz aí, ó, de chapéu e camisa azul que tá com o baú do tesouro ali, rapaz. Pra te dar uma porrada, rapaz. Isso, desse jeito Com a fita inferior Essa que se encontra abaixo Passarão por trás das costas Passarão pelo passante que se encontra à frente E darão um nó Lembrando que só tem 3 segundos para isso 1, 2, 3, 10, morreu afogado Se vocês não tiverem morrendo afogado Igual o pirata lombriga Pegarão as fitas superiores E também darão um nó Não muito apertado Que a intenção é segurar o colete e não sufocar Feito isso, estarão prontos para pular Na água Não, não briga O que você vai fazer? Eu vou pular Você está maluco? É só lá na frente, perto da ilha Não fala, idiota É segredo Vocês abraçarão Você vai fazer? Está carente? Eu sou carceriano Só falta dar beijinho agora Não É para passar o colete Deixa eu terminar a frase Isso Rezarão para nós, para o colete funcionar E não caírem na água que nenhuma pedra E pularão em pé com as pernas fechadas Fechadas Principalmente os homens Pois sabe que se pular de perna aberta Dói pra caramba Dói muito Aplausos para o idiota O idiota é você, Lombrigão Eu não sou idiota Ah, não é idiota? Eu sou pirata Então aplausos para o pirata Então aplausos para o pirata Idiota Idiota O barco aventura pirata E é neste barco que se encontra o baú do tesouro E é por esse tesouro que hoje os piratas irão duelar Um duel mortal até a morte Sangrento com muito sangue Hoje o pirata vencedor ficará com o tesouro E o pirata que perder Este sim será atirado Arremessado Aos terríveis e sanguinários Golfinhos Golfinhos? Sim Mas são golfinhos terríveis, Lombriga São golfinhos corintianos Se eles não te matam, eles roubam sua carteira Sem mais delongas Vamos para a apresentação deles Os piratas Primeiramente ele Ele que quando está de frente parece que está de lado Quando está de lado parece que foi embora Ele que é o terror das mulheres casadas Pois rouba seus maridos Tem marido que gostou Vamos apresentar ele O pirata Lombriga Aplausos para o pirata Lombriga E para enfrentar o pirata Lombriga Ele O surfista de tsunami Ele que a mãe dele tentou abortá-lo Tomando a kitíbia Sanguinário O terrível E volta terrível nisso Pirata Mateta E o mesmo Aplausos para mim E o mesmo Aplausos para mim Aplausos para mim Música Aaaaaaaah! O que é isso? 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 E detalhe! Fechado! E ali fora a avenida né? Acho que a Avenida Atlântica se não me engano Mas olha que maneiro! Você entra no viveiro! Os espaços estão soltos né? Olha! É como se você entrasse no viveiro né? Os espaços estão soltos aqui! Você não enxerga eles dentro de um viveiro! Você tá dentro do viveiro! Cara é muito! Mas tem que cuidar para não tomar uma barriada né? Não for batizado aqui por eles Mas olha só! Olha que bacana Eles ficam voando de um lado pro outro E aí eles fecham com grade Todos os equipamentos Eles fecham com equipamentos com grade Pra eles não fugirem E não se machucarem nada Não entrar no ar condicionado nem nada Fica tudo vedado E eles ficam soltos aqui Olha que bacana Eles estavam comendo aqui agora Bacana né Pô, vale a pena tá Muito legal Depois eu vou mostrar um pouco mais dos peixes Mas é porque como não pode ter flash E o ambiente é escuro pra iluminar bem o aquário Acaba a gente não conseguindo ver muito bem os peixes Por isso que eu não filmei muito os peixes Mas essa parte aqui eu tive que filmar Olha, eles estão chegando pra comer Olha só que bacana E eles ficam soltos aqui, cara Quer dizer, olha que estrutura bem pensada Tá vendo, todos os defritores Tudo com grade pra eles não se machucarem Não bicarem nem nada Então vamos seguindo a viagem Música 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 Muito bacana Aqui é aquele brinquedo da queda livre Olha a altura disso, cara Tá maluco Aqui é o Hot Wheels Lá você tem o... Olha lá, caiu Pra quem não sabe, essa queda Ela é controlada por um magnetismo O freio é magnético Vamos lá Hoje a gente vai ver esse aqui, Hot Wheels Epic Muito bacana esse evento Eu já tinha ouvido falar Acho que eu vi Não sei se foi no YouTube Mas Ao vivo vai ser legal Vocês vão poder acompanhar aí que eu vou filmar também Uma lanchonete Hot Wheels Uma loja de convênio, uma loja de brinquedos E lá acontece o Hot Wheels Epic, que é o show Dos carros de verdade Fazendo Acrobacia Uma barulheira, ó Eles estão treinando Vamos ali dentro ver O que eles estão fazendo Uma barulheira, ó Uma barulheira, ó É uma barulheira, ó Um barulheira, ó O que eles estão fazendo? Um barulheira, ó Uma barulheira, ó Top né, vocês vão ver na hora do show Que maneiro 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?